E aí galera do canal Dostão do Game, sejam bem-vindos a mais um vídeo e seguinte, mano, eu quero conversar com vocês sobre 7 jogos da saga Assassin's Creed que você não jogou, isso mesmo, cara, 7 jogos que ou são spin-offs ou são jogos que não estão na saga principal mesmo, né, porque a gente sabe que tem Assassin's Creed 1, 2, 3, Brotherhood, aí vem o 3, 4, Unity, Syndicate, Cesar Origins, Odyssey, aí Valhalla, não vou falar nenhum desses jogos aqui, esses eu tô ligado que você já jogou ou que você conhece ou que pelo menos brincou um pouco. Eu quero falar aqui dos jogos da saga que poucos jogaram, que são jogos legais, divertidos, mas que ou são spin-offs, não são muito conhecidos e tal, ou estão em outras plataformas não muito acessíveis, tá certo? Bora falar deles então? Já aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like e partiu pro vídeo. Começando por Assassin's Creed Altair Chronicles, isso mesmo, cara, um jogo focado nas histórias do Altair, um ano antes do primeiro Assassin's Creed, que é de Xbox 360 e Play 3, né, mas esse cara aqui, na verdade, é um jogo de Nintendo DS, isso mesmo, cara. É porque a Ubisoft dava uma focada boa nos consoles portáteis da Nintendo, né, como no DS, ela meio que deu uma parada depois no 3DS, né, mas no DS a Ubisoft lançou alguns jogos, principalmente até de Assassin's Creed, e o primeiro foi o Altair Chronicles, que é um jogo que é um Assassin's Creed 2D, 3D, tá ligado? Ele é de lado, né, em formato 2D de jogabilidade, mas com gráficos em 3D, onde jogamos com o Altair fazendo alguma... passando por momentos de plataforma, stealth e combate, e vendo o outro lado da história dele e tudo mais. É um jogo bem bacana, só que um tanto primitivo até, tá ligado? Você jogar ele hoje em dia, você vai achar ele bem estranho, com gráficos bem ultrapassados, e principalmente sua gameplay que não envelheceu tão bem assim. Mas não deixa de ser um jogo legal, principalmente pra quem gosta do Altair, né, de ver mais sobre o personagem, mais histórias e momentos dele. Esse jogo é um jogo bem bacana, que dá pra você jogar seja no Nintendo DS, ou até em emulador de Nintendo DS, né, que emulador de Nintendo DS é muito leve, tá ligado? Dá pra você rodar tanto no PC quanto no celular numa boa. Então se você tiver a oportunidade, jogue, que é um jogo bem bacana do Altair. E aí, outro jogo do Nintendo DS, que já é bem mais evoluído, né, já envelheceu bem melhor do que o do Altair, é o Assassin's Creed 2 Discovery, isso mesmo. Um jogo que se passa durante os eventos do Assassin's Creed 2, em um momento que o Ezio vai pra Espanha, isso mesmo. A gente acaba não presenciando isso dentro do jogo, mas essa história é canônica e a gente joga com o Ezio na Espanha. E é uma evolução do gameplay do Altair Chronicles, tá ligado? Também é de lado, também é de dois, com gráficos em 3D, só que com gráficos bem melhores e jogabilidade melhor ainda, né, cara? Ele é bem rápido, bem dinâmico. De longe, a coisa mais legal do jogo é o parkour, são os momentos de plataforma, você subir pela cidade, ir e voltar e tal. Ele, inclusive, é um pouco menos linear do que o Altair Chronicles, né, que era mais só ir reto, nesse aqui dá pra você ir e voltar e fazer objetivos secundários e coisas assim, e com um parkour muito legal e também um combate, um stealth bacaníssimo. É uma evolução muito, assim, notória em relação ao jogo anterior do Altair. E pra quem curte o Ezio, com certeza é uma boa pedida poder jogar mais com o personagem no seu auge, né? Então, outro jogo muito maneiro, também não muito jogado da saga, é o Assassin's Creed 2 Discovery pro Nintendo DS. Esse eu acredito que seja um dos mais conhecidos aqui dessa lista, que é o Assassin's Creed Broadline, que o Ubisoft lançou pro PSP, cara, isso mesmo. O jogo se passa após os eventos do primeiro game, expandindo a história do Altair e da Maria, inclusive, né, uma personagem que a gente sabe que depois é muito importante na vida dele, e que tem uma gameplay um pouco mais voltada pro Assassin's Creed convencional. Ele é um jogo em 3D mesmo, com câmera em terceira pessoa, a jogabilidade é muito parecida com a do Assassin's Creed 1 mesmo, só que, claro, tudo em um escopo menor. Você tem mapa mundo aberto, inclusive, mas bem pequenininho, tem os objetivos secundários, tem os pontos do mapa pra você dar o salto da fé, né? Inimigos pra matar em stealth ou matar no combate e tal, é bem bacana, só que ele tem uma estrutura bem mais linear, assim, né? Já que é um jogo bem mais limitado, é um jogo de PSP. É o mais perto do que teríamos de um Assassin's Creed de Play 2, tá ligado? Só que com o mundo aberto bem reduzido. É um jogo muito bacana, divertidíssimo, que faz jus à saga Assassin's Creed, e, claro, adiciona muito a história do Altair pra quem gosta do personagem. E, assim como o próprio Nintendo DS, o PSP costuma ser um emulador muito fácil de rodar no próprio celular, jogue se tiver oportunidade. Esse aqui já é uma trilogia dentro de um jogo só, podemos assim dizer, né? Que é o tal do Assassin's Creed Chronicles, que foi lançado pelo Ubisoft pra tudo que é plataforma mesmo, pra Play 4, One, PC e tal, só que não chegou a ser muito conhecido pela galera, porque não foram jogos muito bem aclamados e tal, né? Eles são bem spin-offs mesmo, no sentido de gameplay, embora suas histórias sejam canônicas. E aí a gente tem três jogos, que é o Assassin's Creed Chronicles China, o Assassin's Creed Chronicles India e o Assassin's Creed Chronicles Rússia, onde jogamos com três diferentes assassinos, em um modo de jogo 2D, mas com gráficos 3D. É como se esses jogos fossem evoluções da versão de Nintendo DS, só que no console, né? Então com o gameplay bem melhorado, os mapas bem maiores pra se explorar, o combate e o stealth muito mais aprimorados, né? Na verdade esse jogo lembra bastante aquele Prince of Persia 3D, vocês lembram que saíram um tempo atrás? Tinha saído só digitalmente e tal? Parece uma evolução daquilo. A história desses três jogos são bem bacanas, os personagens são muito legais, eu particularmente, eu mesmo, não gostei muito do gameplay, tanto que eu joguei só o China e não joguei o Windy e o Rússia, ainda tem que jogar. Mas pra você que quer uma experiência, né? Expandir o universo de Assassin's Creed e jogar jogos diferentes dentro desse universo, dá pra você dar uma brincada assim com Chronicles, é bem divertido. E aí nós temos alguns jogos ocultos e perdidos pelo tempo, lançados pra celular pela Ubisoft, isso mesmo, como por exemplo o Assassin's Creed Pirates, que foi um jogo de batalhas navais no universo de Assassin's Creed, lançado mais ou menos perto ali do lançamento do Assassin's Creed Black Flag, justamente, né? Pegando o tema de pirata do jogo, trazendo pros celulares, mas focando nas batalhas navais. Tudo com gráficos 3D bem bonito, e tanto com modo single player, e também modo multiplayer pra jogar contra os outros. O jogo sobreviveu por alguns anos, mas de repente a Ubisoft decidiu tirar ele da loja do Android e do iOS, né? E hoje em dia só dá pra jogar através de APK pro Android, você pode baixar o APK dele e jogar só as partes offline do jogo. Mas é um joguinho bem bacana, principalmente pra quem curte as batalhas navais da saga Assassin's Creed, é uma expansão disso pro celular, né? Pra jogar em qualquer celular aí, até que o jogo é um tanto antigo, acho que qualquer celular hoje em dia roda ele de boa. Então, tem o Assassin's Creed Pirates também, entre os jogos que a galera não conhece muito da saga. Outro jogo que aconteceu algo parecido foi o tal do Assassin's Creed Identity, que era um jogo pra celular também, free to play, né? Gratuito pra jogar, em que era muito mais parecido com uma experiência padrão dos jogos de Assassin's Creed mesmo, sabe? Câmera em terceira pessoa, a gameplay com parkour, combate, stealth e tudo mais, gráficos bem bonitos em 3D, e que foi lançado pra celulares, né? iOS e Android em 2014, ali perto do lançamento do Assassin's Creed Unity. O jogo até que era bem bacana, mas não tinha muito conteúdo, muito que se fazer nele, né? Era um tanto repetitivo, e ele acabou sendo removido de tudo que é loja, finalmente, agora, no fim de 2021, tá ligado? Ele foi removido da App Store um pouco antes, né? Da loja do iOS, né? Do iPhone, e agora, recentemente, foi finalmente removido direto de tudo, até da Google Play Store, em outubro de 2021. É um tanto estranho, parece que a Ubisoft meio que desistiu do jogo, não sei se a galera se interessava por ele, eu não conhecia, né? Talvez ele não teve o sucesso esperado, e a Ubisoft acabou por removê-lo. A única forma de jogar agora, é como eu falei também, baixando o APK dele para o Android, e aí você pode jogar as porções offline do jogo. Mas para quem quer um Assassin's Creed celular legal para se jogar e conhecer mais um jogo da saga, o Identity é bem bacaninha. E por fim, também temos mais um jogo mobile, que ainda existe, ainda está disponível, dá para você baixar ele de graça, tanto no Android quanto no iOS, que é o Assassin's Creed Rebellion. Esse que é um tanto diferente dos jogos anteriores aqui, já que é um jogo muito mais voltado para a experiência mobile mesmo, né? Ele é um jogo de estratégia RPG em 2D, mas com gráficos 3D, onde você começa a montar a sua irmandade de assassinos, né? Com aquela aparência bem chibi, sabe? Aquele cabeçudinho, corpo pequenininho, parece um pop-funco, então... Aí você vai upando eles, conseguindo novos itens para eles em fases, e passando essas fases com combates por turno, ou stealth bem posicionados ali por turnos, né? Você seleciona uma ação, o assassino vai lá e faz, aí você seleciona outra e por aí vai. Por mais que pareça meio bobo o jeito que eu estou explicando o jogo, ele é bem profundo, se incumprida por bastante tempo, aí tem bastantes horas de gameplay para você ficar upando seus assassinos, melhorando eles, conseguindo outros, né? E desbloqueando coisas, e ele é super bem avaliado, cara. Todo mundo elogia ele pra caramba, tem uma nota altíssima, tanto na loja do Android, quanto na do iOS. Mas muita gente nem sequer conhece ele, então dê uma chance, vai lá jogar, vai que você curte ele. O bom é que é de graça, né? Então não tem do que se arrepender, caso você não curta. Mas é mais um jogo da saga Assassin's Creed aí pra celular, e esse é, pelo menos, ainda está de pé, né? O PSOL te lançou ele lá pra 2016, 17, e está de pé até hoje, firme e forte. Bom, manos, então é isso, cara. Esses são sete jogos da saga Assassin's Creed que você provavelmente não conhecia ou não jogou, cara. Você sabia? Algum de vocês conhecia esses jogos? Qual desses aqui você pelo menos já tinha ouvido falar, ou você já chegou a jogar? E qual que é o melhor, na sua opinião, tá certo? E qual que você mais se interessou, caso você não conhecia nenhum deles? Comente aí, beleza? E aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like, vejo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado, um grande abraço. E aqui, o seu amigo de sempre, se dando bem. Falou! E aí E aí E aí Tchau, tchau.